Oi pessoal, sou o Otávio e estamos aqui de novo com a Jetson Nano. Sempre que você pega um sistema operacional e quer instalar algum software, é interessante se atualizar, deixar ali primeiro o sistema operacional atualizado para depois baixar o software. Então eu quis fazer isso, quis primeiro dar a primeira atualizada. Vocês estão vendo aí, eu tentei usar a interface gráfica do atualizador de programas do Ubuntu. Esse negócio aqui, tive alguma dificuldade. Vou acertar agora se eu consigo. Eu fiquei achando que ele estava demorando muito, achei que ele estava travado. E realmente tinha um processo que ele chama de Unattended Upgrades. Então assim são as atualizações sem acompanhamento. Unattended, quer dizer, sem ninguém olhando. Imaginei que era uma coisa em background, que ele ficaria atualizando. E não esperei aparecer essa janelinha aqui naquela hora. Então, tentei de uma vez, tentei outra. Por fim eu decidi fazer no terminal mesmo. Dei um, aquele APT de Istio Upgrade. E aí, levou um tempão, mas saí com o sistema atualizado. Então atualizei, depois fui brincar aí com a plaquinha. E uma das primeiras coisas que eu vi foi um arquivo Readmissing, que falava, explicava como é que você acessa remoto. Então o próximo vídeo que vocês forem me ver aí brincando com essa plaquinha, provavelmente eu já vou usar menos para a Fernale aqui. E vou gravar as imagens a partir do computador, capturando a tela que eu vou acessar remotamente. Porque como é que eu estou fazendo hoje, né? No vídeo anterior o pessoal até comentou aí, obrigado por quem está acompanhando. Mas o pessoal comentou, ah, a LapDoc aí quase rouba a cena. E é verdade, assim, a LapDoc é muito legal. Mas por questões de ergonomia, trabalhar aqui é mais legal ainda, né? Então, montei ela aqui na minha estação de trabalho. Meu computador fica ali e ele usa um hub USB. E eu só troquei o hub USB pela plaquinha e a entrada pelo HDMI da Jetson Nano. E pluguei tudo aqui, então aqui ficou uma posição confortável aqui para eu mexer com ela. Ficou legal para mim. Então, esse é meu setup aí agora. Provavelmente na hora que eu acessar ela remota eu vou deixar ela talvez mais quietinha, mais para o canto. Talvez até aqui, na minha estantezinha junto com o modem e coisas assim. E deixo ela trabalhando lá e acesso remoto daqui. E aí só faço as minhas brincadeiras. Falando em brincadeira, a primeira demo aí que eu quis executar, assim, a coisa que eu gosto de brincar. Quem vê meus vídeos aí, me acompanha no Twitter, sabe disso. Eu gosto de brincar com OpenCV, com visão computacional. Então, a primeira coisa que eu queria ver é como é que ela ia agir fazendo testes com visão computacional. Então, ela vem com uma demo que mostra uma detecção de movimentos. Então, é legal assim, ela fica prevendo para onde as pessoas estão caminhando. Eu falei, ah, será que isso vai funcionar com as bolinhas de malabarismo? Então, fui e experimentei fazer isso. Coloquei ela para... Gravei um vídeo rapidinho aí, eu fazendo malabarismo e coloquei para ela ver. Mas, não deu muito certo, né? Vocês estão vendo aí, ela botou setinha para todo lado. Eu acho que a câmera fica ajustando o foco e tal. E aí, ela detecta aquilo como movimento. E aí, não ficou legal. Talvez algum ajustezinho, né? Não manjo muito dos programas que estão ali, né? Só abri, executei, né? Aquele negócio que eu quero ver logo o que vai acontecer. Então, não mexi em parâmetro nenhum. Pode ser uma experiência aí para depois. Mas, o que eu consegui fazer? Assim, tem uma outra demo que ela detecta movimentos. Tentei fazer que ela detecta objetos, né? E tenta acompanhar os objetos. Motion Tracker, né? Ela fica tentando rastrear para onde o objeto foi. Tentei fazer isso com as bolinhas de malabarismo. Ela não acompanhou nenhuma delas. Mas, quando eu coloquei a minha cabeça ali no vídeo para ela acompanhar, funcionou legal, assim. Então, é um teste que dá para fazer aí, legal. Mais tarde, o que eu vou querer fazer, né? Próximos passos aqui. Quero conectar uma webcam nela. Quero usar a webcam para plugar aqui na Jetson Nano e fazer um malabarismo e ver coisas de visão computacional ao vivo, como é que ela se comporta. Legal? Estou desconfiado de que esse cartão de memória dela não é muito rápido. Vou tentar fazer uns testes depois com outros cartões aqui. E aí aviso vocês. Beleza? Então, vamos aí. Obrigado aí para quem está acompanhando. Obrigado para quem anda comentando. Comentem mais aí o que vocês queriam ver ela fazendo aí para os próximos passos. Ela vem com várias demos. Eu coloquei aí só as que me interessaram mais. E gravei da tela, né? Para os próximos eu vou fazer uma captura aí um pouco melhor, com mais resolução aí. Tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.